Vamos lá para mais um material didático, vamos abrir a apostila na página 55, essa página aqui ó, e aqui de verde está enunciado, tá assim ó, a despedida. Tia Luciana vai ler para vocês ó, ao fim do passeio todos se reuniram na porteira do sítio para se despedir do seu lobato. Ainda turma, teve tempo de descobrir algo, mas sobre esse lugar tão bonito, o que será que a turminha do Luan descobriu? O que será? Vamos observar? Olha a imagem, aqui está a turminha do Luan, aqui o professor Sérgio e quem será esse daqui do lado? Será que é o seu lobato? Vamos ver? Tia Luciana vai ler para vocês ó, o que cada criança estava comentando sobre o sítio, tá bom? Gostei de conhecer a horta, gostei muito de conhecer aqui, eu também. As vacas são engraçadas. Seu lobato, qual é o nome dessa árvore vermelha? Ela é linda. Olha o seu lobato, a turma gostou muito do passeio do seu lobato. Vocês imaginavam que o seu lobato era assim? Olha só o seu lobato como ele é. Vocês imaginavam que o seu lobato era assim? E agora, depois que a tia Luciana leu, né, cada balãozinho da fala deles, vocês descobriram qual foi a outra coisa que eles gostaram no sítio? Olha bem, o que foi a outra coisa que eles gostaram no sítio? Ó, foi a fala do Luan. Ele perguntou assim ó, seu lobato, qual é o nome dessa árvore? Árvore, olha que árvore linda pessoal, olha só, muito linda essa árvore. E aí, e aí pessoal, o Felipe, né, o Felipe Silveira aqui, o Felipe, ele também falou, a árvore ela é linda, a árvore é muito linda. Ele ficou encantado com a árvore, ele achou muito linda. E aí, eles estavam perguntando qual é o nome dessa árvore. Vocês sabem, pessoal, como é essa árvore aqui? Qual é o nome dessa árvore? E aí, o professor Sérgio, né, o professor Sérgio aqui e o seu lobato está aqui, né, o seu lobato, ele está aqui ó. O seu lobato é o de amarelo, o branco é o professor Sérgio. E aí, perguntaram para o seu lobato, né, que árvore é essa? Qual é o nome dessa árvore? Aí, o seu lobato aqui de amarelo, ele falou, é uma flamboyã. Vocês conhecem essa árvore? Vocês já ouviram falar? Olha que flores mais lindas ela tem, né? Deu um colorido especial, não é mesmo, para o sítio? Está bem na porteira, aonde é a saída, aonde eles estavam indo embora. Muito bem. E aí, vocês gostaram? Pessoal, olha só. Então, nós observamos, né, que a turminha do Luan estava indo embora, né? Conhecemos o seu lobato, né? Conhecemos o seu lobato. Podemos conhecer também a árvore, né? Uma árvore diferente, que eles gostaram muito. E essa foi a despedida do pessoal da turma do Luan, pessoal da turma do Luan, lá do sítio onde eles estavam. Eles estavam despedindo o seu lobato, eles estavam indo embora, tá bom? Um beijão!